Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área, e aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Galera, eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Nindo Bros, Fire Will, né? Que é o jogo de Naruto aí, que te dá VIP 13 E, bom, como vocês viram, chegou o Kawaki nele, né? No jogo E... Além do Kawaki ter chegado, né? Com isso veio a... Qual é o nome? Manutenção, e vocês sabem, com manutenção vem o... A premiação, né? Que é um código aí muito legal, e eles mandaram o código aqui E eu vou tá mandando pra vocês aqui o código, pra vocês, aproveitem E é isso, vamos lá Switch Gift Code O código é esse aqui, ó, Compensation 23, 08, 11 Que deu aí a 200k Né? E tem o outro Que era 22 Não, 24 Não É 12 9 Oh, caramba 9 Enfim, fica pro próximo vídeo, beleza? Então é isso Até a próxima, tchau 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 Tchau